Quero mandar um recado a senhora deputada federal Janete Capiberibe. A senhora é investigada no inquérito 41.13 por crimes eleitorais. A senhora acaba de receber o título e a medalha Cidadão Safado. A senhora acaba de receber a medalha e título de Cidadão Safado. Sacanagem, safadeza, artigo 37, imoralidade. Pior eleitor que vota em safado, gente corrupto, gente safada.